Refúgio Se a terra se abalar, comigo está o Senhor Me protegendo com sua mão, quão grande é o seu amor Presente está em qualquer lugar e nada posso temer E ainda que o mar se revoltar, com Deus consigo vencer Presente está sempre a me guiar, as águas em mansidão E mesmo que a terra se abalar, comigo está o Senhor Me protegendo com sua mão, quão grande é o seu amor Amém 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 Amém